Olá, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um episódio. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês a respeito das modificações que pretendo fazer no meu torno para melhorar no funcionamento dessa máquina. Lembrando que para você que está assistindo o canal pela primeira vez, essa máquina é uma máquina feita por mim, uma máquina totalmente caseira. Ela já apareceu outras vezes aí no canal, quem quiser ver, tem vários vídeos, inclusive tem vídeos que eu ensino como tornear utilizando essa máquina, ok? Então gente, eu pretendo sim fazer várias modificações nesse torno para melhorar o funcionamento dele, mas para isso, para você saber o que pretendemos fazer, o que vamos fazer nesse torno, quero convidar você a ver esse vídeo até o final, ok? Pessoal, meu nome é Edson Cunha e esse é o canal Maredes. Antes da gente falar da nossa máquina, das nossas modificações, eu quero aproveitar e pedir a sua licença para fazer um convite especial a todas aquelas pessoas que querem aprender a profissão de marcineiro. Eu estou com um curso sobre medida para você que quer aprender marcenaria. O meu curso é um curso simples, fácil e rápido. Um curso que eu te dou o passo a passo da marcenaria, ok? De maneira simples e fácil. Por que é simples e fácil? Porque eu não uso nenhum tipo de palavras, de termos técnicos. Não, eu acho que esse tipo de coisa só confunde a cabeça do aluno, acaba complicando as pessoas que não conhecem da área da marcenaria. Então, eu uso sim a linguagem do marcineiro, aquilo que é praticado, aquilo que é falado, aquilo que é usado dentro da marcenaria, já para você aprender de maneira fácil e rápida. Lembrando a você que eu te acompanho no curso do início ao fim, da seguinte forma, eu criei um grupo de WhatsApp no qual eu estou sempre presente. Esse grupo foi criado exclusivamente para os alunos do meu curso. Então, o aluno vai lá, começou a ver uma aula, teve dificuldade de entender alguma coisa, é só ir no grupo, me faz a pergunta que eu irei responder imediatamente, a qualquer hora, a qualquer momento. Teve dúvida? Estarei pronto para te responder, ok? Também queria lembrar que, no final do curso, você acabou o curso, você também irá receber um certificado de conclusão que irei te fornecer, o que é muito bom para a tua nova profissão. Então, a marcenaria, esse curso, ele vai servir tanto para você que quer atuar profissionalmente, ou até mesmo como robista. Também quero aproveitar o momento aqui e convidar você que trabalha em outras profissões, em profissões estressantes aí, vem aprender marcenaria. Já teve pesquisa, teve reportagens falando que a marcenaria é a melhor coisa para tirar o estresse de alguns profissionais aí, tá gente? Então, vem aprender marcenaria comigo, vem tirar o teu estresse, você vai atuar como robista ou até mesmo como profissional, ok? Muito obrigado a todos e para você obter maiores informações é simples e fácil. Vai na descrição desse vídeo, clica no link, você irá até o meu curso e vai tirar qualquer dúvida, vai saber tudo, tudo, tudo a respeito do meu curso, ok? Obrigado e vamos voltar aqui no nosso assunto. Olha só pessoal, como eu falei para vocês, eu pretendo fazer algumas mudanças aqui, vou chegar à máquina mais próxima aqui da câmera, para você entender melhor. Vou dar uma posicionada aqui, aí, agora sim. Olha só, aqui esse torninho, gente, ele é um torno feito totalmente em metal, vocês sabem disso, né? Já falei isso daí aqui no canal. Então esse torno, eu uso as ferramentas para prender a madeira diretamente no eixo, né? Eu tenho aqui o gafo, que é essa pecinha, né? Que prende a madeira, ela vai diretamente aqui, parafusada aqui no eixo. Eu também tenho o prato ou a placa, né? Essa peça é para você fazer peças de formatos arredondados. Aqui é só você vir, coloca aqui, ó, tá vendo? Prende com parafuso, antes parafusa a peça aqui por trás e você vai torner aqui. Só que eu quero eliminar isso aqui, eu quero utilizar essa peça aqui, ó. Tá vendo? Essa placa de torno mecânico. Então, para isso, pessoal, eu vou precisar da ajuda de pessoas que realmente conhecem do assunto. Como, por exemplo, uma pessoa especializada em motores elétricos. Será que eu posso usar um peso desse diretamente no motor? Também eu vou precisar ajuda dos amigos metalúrgicos que trabalham aí com torno mecânico e em outras áreas aí. Será que eu posso estar utilizando essa placa com esse peso diretamente aqui nesse motor? Por isso, eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Vou falar algumas especificações dessas peças. Essa placa, ela tem 210 milímetros por 70. Deve pesar por volta de 8 a 10 quilos de peso, ok? Isso é, que eu já tirei isso aqui, ó. O que é bem pesado também, já saiu dessa placa, ok? O motor, ele é um motor monofásico, um motor 220, né? Esse motor aqui, ele é de baixa rotação. Ele tem 1750 RPM, ok? Ele é um motor de baixa. Esse motor, não me recordo agora se ele tem 2CV ou 2HP, né? Um desses dois aí é... É que a placa tá aqui embaixo, não dá pra me ver, mas ou ele tem 2CV ou 2HP. Aí você fala, pô Edson, por que você falou CV e HP? Gente, o que eu vou falar aqui possa ser que eu esteja falando besteira, porque eu não sou especialista no assunto, mas assim... Eu só sei que um CV, ele tem 736 watts. Então, 736 watts é o equivalente a um HP ou a um CV. Já um HP, ele tem 746, então você viu que são 10 watts a mais, o que dá uma potência maior ao motor. Então, se o motor vir em CV, digamos 2CV como esse daqui, ele tem menos potência do que o motor que vem em HP. Um motor que tem 2HP, então ele vai ter 20 watts de potência a mais do que o motor com 2CV, ok? Eu não sei se estou certo, tá pessoal? Mas por o que eu sei, exatamente isso. Então, 1CV 736, 1HP 746, ok? Então pessoal, como eu falei pra vocês aí, falei da potência, tem 1750 rotação por minuto. Ele tem ou 2CV ou 2HP, é um motor de baixa, um motor até potente, né? Então eu gostaria de saber se eu posso estar utilizando essa placa. Ela tem de 8 a 10 kg, ela tem 210 mm por 70 de altura. Então é uma peça pesada e eu gostaria de saber se eu posso estar usando, se não vai danificar o motor, se eu não vou correr risco. Então se você é um especialista nessas áreas aí e pode me ajudar, me ajude por favor pra gente tentar fazer a nossa adaptação aqui pra o nosso torninho aí ficar funcionando melhor, pra ajudar mais aí nos nossos serviços, ok? Pessoal, quero agradecer a todos vocês, tá gente? E lembrando do curso de Marcenaria, vai na descrição do vídeo, que lá tem o link do meu curso. Clicou no link, você vai até lá, fica sabendo tudo a respeito, ok? E quero desde já agradecer a todos vocês que vai com certeza assistir esse vídeo, que vai me ajudar, porque o nosso canal eu te ajudo e você me ajuda, né pessoal? Porque eu aprendo também muito aqui com os comentários, né? E vamos que vamos, estou aguardando, fique no aguardo, você que não é inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho pra toda vez que eu fizer uma nova postagem, você ficar sabendo e também deixe o seu like, é muito importante pro canal, ok? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, se o nosso grande bom Deus nos permitir, tá gente? Obrigadão e até mais!